o primeiro problema é que a cada modificação que a gente fizer aqui nesse javascript dentro das tags scripts pra gente visualizar essa modificação a gente vai ter que pressionar f5 então se eu mudar o ano aqui por exemplo no ano o mesmo valor continua exibido no console só que esse valor está atrasado ele está errado pra eu ver o valor de fato que essa expressão vai resultar eu preciso dar um f5 aqui nessa página e agora o valor certo é exibido então preciso ficar recarregando a página e aí haja paciência pra ficar recarregando página a cada modificação que a gente fizer né pra resolver esse problema de ter que ficar recarregando a página manualmente a cada modificação do código a gente vai fazer o seguinte eu gostaria de salvar o arquivo e aos depois que eu fizer a modificação e ao salvar o arquivo eu gostaria que a página fosse recarregada automaticamente é possível fazer isso é possível fazer isso e você pode fazer tem várias maneiras de fazer isso tá mas o que a gente vai fazer aqui é através de uma extensão do via escode chamada live server o que é uma extensão é uma extensão é uma funcionalidade adicional que você insere no seu via escuta e as coisas tem várias várias extensões e você pode encontrar elas aqui ó vou te mostrar de escuros marquete place é esse link aqui marketplace ponto visual studio ponto com barra via escuta isso aqui é isso aqui é o marketplace uma tradução de marketplace seria feira então isso aqui é seria a feira oficial do visual studio code onde você pode encontrar todas as extensões deles absolutamente todas as extensões do via escode estão listadas aqui basta você procurar tá e aí é uma opção existem algumas opções que você tem algumas formas que você tem de instalar uma extensão uma delas é vindo aqui nessa página que eu tô mostrando e procurar pela extensão que você quer no nosso caso vai ser a live server e aí você vai pesquisar por esse termo essa primeira que apareceu aqui tá é isso pode clicar aqui e você pode instalar aqui nesse clica nesse botão tem uma outra forma de instalar também que é através do próprio via escuta lá dentro do via escuta tá e eu até prefiro essa forma porque ela me obriga mais a ficar me obriga ela não me obriga tanto a ficar mudando de contexto né que que é mudança de contexto é você ficar indo pro editor e aí depois você troca pra outra aba editor de novo e eu prefiro quando possível fazer tudo aqui pelo via escuta como que você instala essa extensão pelo via escuta bom eu vou segurar ctrl shift e vou pressionar p isso aqui é tipo um menu em que você encontra todos os comandos disponíveis no seu via escuta basta você pressionar ctrl shift p tá e aí você pesquisa aqui pelo pelo que você quiser depois desse sinal de maior que aqui se você pesquisar por extensão vai aparecer tudo relacionado a extensões aqui no seu via escuta está o que eu quero o que a gente quer é esse primeiro item aqui extensions install extensions vai pressionar enter nele observa que aqui do lado já foi aberto as extensões que eu tenho que eu tenho instaladas aqui no meu via escuta tá quais são essas extensões essa primeira aqui select line status bar ela é para contagem de linhas que você selecionar ser exibida aqui na barra inferior nessa barrinha inferior azul o via escuta pelo menos até o momento em que eu instalei essa extensão não tinha essa funcionalidade de forma nativa tá então eu toda vez que eu selecionava algumas linhas e queria saber a quantidade de linhas que eu selecionei eu tinha ficar contando até que eu achei essa extensão tá uma outra extensão que eu tenho aqui também é legal você ter essa extensão via escuta gray icons para que você visualize os ícones é mais bonitinhos assim de forma maior aqui no no seu via escuta tá então por exemplo essa extensão aqui no meu índex html esse íconezinho aqui do lado foi colocado por essa extensão porque até o dia que eu instalei essa extensão o vscode eu não tava muito satisfeito com os ícones do próprio vscode os ícones nativos bom então vamos lá novamente vou vir aqui nesse painel instalar extensões aqui ele vai mostrar as extensões que eu tenho já instaladas e ele vai te dar essa barra de pesquisa aqui também e eu vou inserir live server essa primeira extensão live server também foi exibida aqui você pode vir aqui e clicar em instalar beleza ele está instalando já instalou algumas algumas extensões no momento de desinstalar vão exigir que você recarregue o visual studio code aí vai aparecer um botãozinho aqui recarregar eu acho eu não sei se ainda existem extensões que são necessárias recarregar você recarregar o vscode no momento que você instala essa não é uma delas tá mas pode acontecer sim e aí aqui você tem uma pequena documentaçãozinha de como essa extensão funciona é interessante que você leia depois mas é isso a extensão já está instalada eu dei um control b para recolher aquele painel que estava aqui na esquerda control b de bola vou fechar essa aba e agora como que você faz a live server levanta um servidor através da live server para não ter que se preocupar mais com recarregar a página manualmente olha só existem algumas opções ou você pode vir aqui no cantinho inferior direito onde está escrito go live e clicar aqui ou você pode fazer da da forma que eu prefiro que é com qualquer arquivo da sua da sua que você tem aqui aberto no nosso caso a gente só tem o index.html abre o arquivo aqui no vscode e eu gosto de segurar alt e pressionar lo já foi aberto aqui para mim uma página que eu vou arrastar para cá deixa eu arrastar essa aba que está sendo aberta aqui no seu monitor beleza está aqui vou fechar as duas outras abas tá agora observa que no console ele vai dar um um aviso aqui dizendo que ele falhou em carregar um recurso que é o favicon a gente não vai se preocupar com favicon agora que é esse íconezinho que aparece aqui do lado do título da aba ele está dizendo que Live Reloaded está habilitado e ele já mostrou o valor aqui também que está que o meu console.log está exibindo se você quiser apagar esses dois essas duas mensagens aqui você pode dar um F5 que elas já vão desaparecer tá e aí vai ficar só esse valor aqui no console feito isso se eu vier aqui agora mudar o ano e salvar o arquivo observa que ele já mudou aqui ó ele já mudou o eu não precisei recarregar a página para que ele exibisse o valor atualizado tá após eu salvar o arquivo isso é interessante porque não é chato ter que ficar recarregando a página manualmente você não vai precisar mais disso agora com essa extensão tá bom? se você quiser facilitar para você evitar ficar tendo que dar alt tab toda hora para ir para o browser e navegador browser e navegador você pode fazer igual eu vou fazer aqui eu vou clicar nessa nesse ícone aqui do meio após o fechar tá só para mim redimensionar a janela do editor eu vou colocar ela até mais ou menos esta linha na verdade eu vou redimensionar essa janela do browser para a largura mínima dela essa é a largura mínima ele não me deixa ir mais do que isso e vou posicionar ela aqui à direita tá e aí vou reposicionar redimensionar o editor mais ou menos na mesma largura e aí agora quando você salvar esse arquivo você já você não vai precisar ficar dando alt tab mais tá bom?